Já era, já foi. A história, né? Não podemos mudar a história. Olá, meus queridos! Hoje vamos rapidinho falar sobre a lógica brasileira. Lógica brasileira? Eu já virei brasileira naturalizada, sabia? Também tenho lógica brasileira. Então, eu peguei vários comentários e tentei entender esse assunto. Porque os brasileiros comparam o Brasil com a Rússia, especificamente sobre a ferrovia transsiberiana. Eles dizem, ah, vocês têm ferrovia transsiberiana? Ou vocês na Rússia têm o metrô? Tá muito lindo! Parece palácio, nós não temos! Ah, também tem isso! Essa desgraça, a Rússia eles chamam assim, também tem isso! Afeita nosso país até agora! Tipo, o comunismo, tralha! Tem vários comentários! Então, meus queridos, eu vou falar agora com vocês, né? Assim, abertamente, vou dar minha opinião de professora que estudou a psicologia e a pedagogia. Então, meus queridos, veja bem! Eu tenho, por exemplo, um aluno, um aluno João, né? Que nunca estudou arte, ele é brasileiro, né? Ele chegou nas minhas aulas e um mês, né? Um mês começou já a pintar alguma coisa, né? E aqui eu tenho outra aluna, que é russa, que estudou arte de seis anos até seus treze anos. Imagina, sete anos ela estudou arte nas escolas de arte. Eu realmente, eu tenho esses casos, né? Olha só! Você pensa como psicóloga, né? Pedagoga. Eu vou pegar essas duas pessoas e comparar, pegar o trabalho de João, que começou de pintar paisagens ontem, né? E pegar uma menina, já que é craque, já é vencedora dos vários concursos, né? E dizer, esse desenho do João tá ruim mesmo. Tá horrível. Tchau, beijo. E pra essa menina, nossa, que lindíssimo! Nossa, bom, você já sabe tudo. Tchau, beijo. Não é assim, meus amigos. Porque tem que comparar, pegar esse João, né? E pegar o trabalho dele e comparar o progresso dele com o próprio progresso dele. Que ele vai estudar, porque só no começo, né? Tem que instruir, ensinar, mostrar. E aí ele faz o próprio caminho. Entenderam? Agora, essa menina, no lugar de achar que craque, acabou, tá? Deus, pronto. Sabe? Também tem que comparar com o próprio caminho. E ver o que ela ainda não sabe. E aí ela quer entrar na faculdade de arquitetura lá e continuar, instruir, né? E crescer, comparar com o nível dela. Ela ainda pode estudar e crescer. E assim, assim que se faz, meus amigos. E agora vamos pegar a história da Rússia e a história do Brasil. Como você pode comparar duas coisas? Eu não faço, nunca faço isso. Nunca, eu nunca comparo. Ah, aqui no Brasil, tá lá? Aqui na Rússia. Eu só faço isso não pra comparar com... Sabe? Eu mostro com a curiosidade. As curiosidades. Que sim, realmente é diferente. Mas a história do Brasil é diferente. A cultura, a comida, a gente, tudo diferente. E na Rússia também. Como formou essa cultura. Como nós chegamos no ponto aonde nós chegamos agora. Como nos cercamos da Europa desses... E como nós temos esses realmente recursos que são muito desejados para toda a Europa de graça. Mas não tem como pegar, né? Porque fica nesse período onde eu nasci. Viu? Não podemos comparar assim, desse jeito. Cada país tem que comparar com o próprio progresso, com o próprio crescimento. Entenderam? Mais que isso. Sobre essas magníficas obras de arte, palácios, etc. E ferrovia transsiberiana. Meus queridos, você já sabe da existência dos gulagues e do trabalho forçado. Que já era, vou dizer, a tradição, infelizmente, na Rússia. As obras, maus de obras, baratas, não baratas, de graça, né? Esse trabalho forçado que o pessoal fez no frio, de 30, 40, 50, negativo, trabalhando de graça. E assim que nós tivemos essa ferrovia. E quem fica com inveja, não sei. Se vocês querem copiar esse modelo, sabe? Eu sou contando os fatos. Viu? Eu ouvi tanto, meus queridos, sobre palácios, etc. Mas você sabe, tem que pesquisar como foi construído, por exemplo, São Petersburgo. E quantos milhares de pessoas faleceram de trabalho pesado, pesado, de fome e das doenças. E até, tá magnífico essa obra de grande Pedro. Mas fica, tem também muitas explicações, etc. Fica, como nós dizemos na Rússia, nos cadáveres, né? Construído das pessoas que construíram o lobo. Viu? Também tem, o preço dessa beleza é muito pesada. É muito pesada, meus queridos. Por isso, sabe, a minha opinião nesse caso é apreciar as coisas que nós temos atualmente. Nós não podemos voltar atrás e mudar a história da Rússia. Sabe, nós não podemos. E vocês brasileiros, se você quer mudar a história do Brasil em alguns pontos, você não pode, porque já era, já foi. A história, né? Não podemos mudar a história. Por isso, também, eu quero acrescentar. Eu acho, para eu ridículo, mas para alguém pode ser que não tanto. Não sei. Sabe, todas essas brigas dos poderes, da elite econômica mundial, que tem várias pessoas que negam, né? Por que eles entram, por que eles negam? Eu vou explicar. Porque só pessoas, essa negacionista, né? Que pode entrar nos perfis das donas da casa da Rússia, né? E xingá-las. Mas quem pode? Eu, sabe, não vejo. Como? Porque tem muitas russas que moram aqui no Brasil, sabe? E o povo não cansa, né? Entrar e cuspir nas professores, nas donas da casa, professores, professoras, desculpa, de dança. Tem aqui professoras de não sei o que. Eu tenho também uma amiga cozinheira. Várias até. Duas cozinheiras. Isso. Viu? Mas, gente, o que que é a ver a pessoa normal, né? Que aqui fica, aqui no mar das dificuldades de vida, com as decisões e brigas da elite política. E sabe o que eu acho? Eu acho quando você... Por exemplo, eu nunca xinguei ninguém. Eu nunca entrei no perfil de norte-americano, procurando uma professora de inglês para falar sobre minha preciosa opinião. Entre aspas. E cuspindo na pessoa que pode ser nem assista essa... Não vou dizer o que. Se vocês entenderam. Até pior, eu acho, quando pessoa cai nessa conversa de ódio. Como você pode odiar uma nação inteira? Se você não conhece essa nação. Tanto faz qual nação. Você sabe quem você é depois disso? Você é a vítima das mídias. E você, mais que isso, você é instrumento. Exatamente você é o instrumento de ódio que exatamente essa elite usa para fazer brigar e odiar os povos inteiros que nada vê. Os povos, gente normal que paga imposto, que trabalha e que não gosta de trabalhar, mas tem que trabalhar. Isso aí, sabe? E você, no lugar de entender seu lugar, você começa a se importar com a briga, com o ódio contra os outros povos. E aí, nesse momento, você é utilizado como instrumento de esse ódio, né? E aí, cresce, esse ódio cresce, 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 e depois as guerras acontecem. Isso aí, gente. Isso é minha humilde opinião. Se alguém, depois disso, ainda tem vontade de xingar a nação inteira, vai na frente. Mas eu não vou responder para esses comentaristas de sofá, porque eles, sabe, pessoas que não falam minha idioma. Eu falo quatro idiomas, sabia? Não falam minha idioma, criticando o país onde eu nasci, falando que eu tenho muito orgulho lá. quando eu mostrei a medalha do meu nascimento lá. Parecia que eu estou muito orgulhosa. Mas, sabe, não é minha culpa que a minha cidade, maternidade da Sibéria, me deu essa medalha. E você aqui, uma moça, escreveu tudo frustrada lá. E a maternidade do Brasil não te deu medalha nenhuma quando você nasci. Sabe, eu estou para nada, realmente, gente. Uau! Eu pedindo bom senso para vocês, né? Bom senso, usar cabeça e não seja um instrumento de ódio. Paz para todos os nós. Paz, meus queridos. Isso aí. Porque, às vezes, eu paro de fazer os vídeos, porque eu sou artista plástica, pessoa de bem, gosto de brinquedos, gatos, não sei. Mesmo eu tenho alergia no gato, eu gosto dos gatos dessa forma e dessa forma, viu? Isso aí, meus queridos. Seja boa pessoa, simples assim, abraça essa humanidade para assistir TikTok. E outras coisas. Beijos, meus queridos. Eu sou isso. EONEY E aí E aí E aí E aí E aí